Olá, minha gente, sejam todos bem-vindos a essa live super poderosa que nós vamos fazer hoje, destrave o seu sucesso utilizando a gratidão. Vai ser muito legal a gente poder trabalhar esse tema, porque você vai ver que gratidão tem a ver com várias áreas da vida, tem a ver com imunidade, sim, hoje a gente vai trabalhar isso muito forte, porque a gente está vivendo um momento no país onde a gente está voltando a ter que se preocupar com proteção, com proteção, com se cuidar e cuidar das pessoas que a gente ama. Tem a ver com felicidade no amor, e nós vamos trabalhar isso também. Tem a ver com saúde física e emocional, tem a ver com se amar com autoestima, tem a ver com prosperidade financeira, tem a ver com sucesso, sucesso em todas as áreas da vida. Destrave o seu sucesso utilizando a gratidão, é esse tema que a gente vai trabalhar hoje de uma maneira muito poderosa, de uma maneira muito transformadora, com pilares muito bem apresentados, e todo esse trabalho que nós vamos fazer hoje, ele está baseado nesse livro, O Jeito Harvard de Ser Feliz. Eu queria que vocês respondessem no chat para mim, se alguém já leu esse livro, O Jeito Harvard de Ser Feliz. É um livro muito interessante. Agora, é importante do Shaw Eschow. O Shaw Eschow tem alguns estudos, inclusive sobre gratidão, muito interessantes. Eu usei muitas coisas dele na minha tese de doutorado, inclusive esse livro eu usei na minha tese de doutorado como fundamentação também. Agora, é um livro muito rico, é um livro muito interessante, mas não é um livro que basta ler e já aprendi tudo e está tudo aqui. Tem gente dizendo que leu o livro. Esse é um livro para ser estudado. Esse é um livro para ser estudado. Então, o que eu vou fazer? Hoje eu vou dar uma notícia a respeito dele. A gente teria que ter mais tempo para aprofundar. No entanto, você vai ter a possibilidade de aprofundar o Fórmula do Sucesso. Você vai ter a oportunidade de aprofundar o livro O Jeito Harvard de Ser Feliz no nosso curso Fórmula do Sucesso. De que maneira? Agora, amanhã vai rolar uma oferta especial de dois treinamentos online meus. Um é o Milagre da Gratidão, onde nós vamos fazer um desafio de 90 dias juntos no Telegram, ou você pode fazer sozinho através da área de alunos. E o outro é o Fórmula do Sucesso, que é baseado no livro O Jeito Harvard de Ser Feliz. No domingo, eu já dei uma aula sobre o Milagre da Gratidão. Então, você já teve uma boa ideia do que você vai poder adquirir nesse combo de amanhã. E hoje, você vai ter uma boa ideia do que você vai adquirir no Fórmula do Sucesso. Eu resolvi fazer uma oferta super especial, que eu vou contar hoje qual é, mas não vai estar aberto para adquirir hoje. Não vai estar aberto. Só amanhã, nove da manhã, para quem estiver no grupo VIP do WhatsApp, que vai ter uma oferta especial desses dois treinamentos juntos. Se quer aproveitar a oferta, você necessariamente tem que estar no grupo VIP do WhatsApp, marcialuz.com barra VIP, porque eu só vou soltar o link lá dentro. Está entendido? Muita gente me perguntou lá no grupo VIP, Márcia, eu entrei no curso Sucesso Absoluto. É a mesma coisa que o Fórmula do Sucesso? Não. Absolutamente não. Não tem nada a ver um conteúdo com o outro. Embora os dois vão te ajudar no caminho do sucesso, são direções diferentes. O Fórmula do Sucesso, ele aprofunda o livro O Jeito Harvard de Ser Feliz. O Sucesso Absoluto, que já não está mais aberto a inscrição, que só estava aberto na semana passada, inclusive a turma já começou hoje, ele trabalha desde definir propósito de vida, passando por meta, estratégia, recursos, metodologia, para você chegar no seu sucesso. São coisas diferentes, complementares, porém diferentes. Está entendido isso? Então, nós vamos trabalhar hoje, como é que é essa história de sucesso? Sob a ótica, então, do estudo feito do Jeito Harvard de Ser Feliz. Está entendido? A gente vai tomar como base, para a aula de hoje, o livro O Jeito Harvard de Ser Feliz. Para o curso Forma de Sucesso, também vamos tomar como base o livro O Jeito Harvard de Ser Feliz. Só que aqui eu vou fazer uma versão mais compacta, porque a gente tem menos tempo de aula, e lá no curso a gente vai poder fazer mais aprofundado. E amanhã abre inscrições para quem estiver no grupo VIP do WhatsApp. Tudo entendido? Podemos tocar a ficha aqui? Todo mundo entendeu, então, o que é que nós vamos trabalhar hoje? Nós vamos trabalhar também como é que a gratidão tem a ver com o sucesso. Como é que a gratidão pode ajudar a você alcançar sucesso em todas as áreas, seja na saúde física, no equilíbrio emocional, na autoestima, nos relacionamentos, na área financeira. De que maneira? Que aplicar a gratidão da maneira certa, e não é a Marcia Luiz falando, eu vou trazer os estudos do Eschel, do livro O Jeito Harvard de Ser Feliz, porque lá no livro ele explica como é que a gratidão faz isso. Então, não é meu estudo de doutorado, embora eu já tenha constatado cientificamente que a gratidão transforma, hoje quem vai ensinar isso para vocês não é a Marcia Luiz, é o Eschel do livro O Jeito Harvard de Ser Feliz, na pesquisa que ele fez em Harvard. Então, por que eu faço questão de trazer vários autores? Para vocês não acharem que é invenção na minha cabeça. A Marcia cismou de falar para a gente que a gratidão é tão poderosa assim, e a gente tem que acreditar na palavra dela. Não, você não precisa acreditar na minha palavra. Você pode acreditar nos autores superpoderosos, superpoderosos, que estão fazendo estudos poderosíssimos no mundo inteiro, e hoje você vai ter acesso a mais um desses estudos que foi feito em Harvard. E é importante você assistir a essas aulas, porque deve ter gente na tua casa que diz assim, que gratidão que é nada, até parece que isso vai mudar a tua vida, imagina, não faz diferença nenhuma. E aí, se você tem um ignorante que fala isso dentro de casa, você tem que mostrar um estudo de Harvard, porque se ele se sente mais inteligente do que os estudos feitos em Harvard, contra a ignorância, não tem jeito de a gente resolver, né? Agora, se a pessoa tiver o mínimo de bom senso, mesmo que ela não goste dos meus cabelos, mesmo que ela não valide o que eu estou ensinando, vai validar o estudo que foi feito em Harvard. Você está entendendo? Então, não quer acreditar na Marcia Luz, não tem problema, mas acredita no que foi estudado em Harvard, de que maneira que a gratidão é capaz de gerar sucesso em todas as áreas da vida. Além disso, nós vamos fazer um exercício prático através de uma música. Eu sei que vocês amaram a música que eu trouxe no domingo. Eu trouxe uma música onde a gente falou sobre a importância de se abrir para as bênçãos. Existe uma bênção lá no céu. O Guilherme, meu filho, que é meu gerente, falou Mãe, apesar de você cantar desafinada daquele jeito, todo mundo adorou cantar música junto. Foi um momento muito forte da nossa aula de se abrir para as bênçãos. Bom, eu não tenho obrigação de cantar certinho, porque eu não sou cantora, eu sou palestrante, certo? Então, eu vou desafinar hoje também, com certeza. Mas a gente vai poder se abrir juntos para esse momento poderoso que nós vamos fazer, de cura, de se fortalecer contra todo esse momento que nós estamos vivendo no Brasil e no mundo hoje. Então, vai ser um momento muito especial que a gente vai fazer juntos na noite de hoje também. Vamos lá, então, minha gente que ainda não compartilhou a aula, compartilha, porque eu tenho certeza que você conhece alguém que está precisando dessa aula e que está fazendo uma coisa inútil dentro de casa e que até queria vir na aula, mas esqueceu completamente e não percebeu que já começou. E se você aperta no compartilhar e envia para eles, mais gente pode ser ajudado. O sucesso deixa rastros. E não é uma questão de sorte ou azar. É importante você ter clareza disso. Ainda tem gente que acha, ai, que pena, eu não nasci para ser feliz, eu não nasci para ter sucesso, eu não nasci para ter dinheiro, eu não nasci para ter saúde, é o meu karma, não tem jeito, eu não dou sorte, minha vida não vai bem, eu estou numa maré de azar. Não existe isso, gente. Não é uma questão de sorte ou azar. E a gente vai ver através do estudo de Asher, que fez esse estudo lá em Harvard. A felicidade, olha que coisa poderosa isso, que ele descobriu através do estudo dele. A felicidade precede o sucesso e não resulta dele. O que significa isso? Antigamente se achava que pessoas que conseguem sucesso na vida são felizes. E hoje a gente descobriu que não é nessa ordem que acontece. Pessoas que são felizes alcançam sucesso. Eu vou repetir. Pessoas que são felizes alcançam sucesso e não o contrário. Então o que o Asher descobriu? Pessoas infelizes não conseguem ter sucesso. Elas podem até ter por uma fase da vida, mas é uma questão de tempo para elas perderem tudo. Casamento, saúde, autoestima, dinheiro. Pessoas felizes, se elas conseguem manter o estado de felicidade, é uma questão de tempo para elas conquistarem o amor, a autoestima, a saúde e o dinheiro. Então o que o Asher ensina no jeito Harvard de ser feliz? Ele ensina a gente a ter felicidade. Porque se você tiver felicidade, como consequência você vai ter sucesso. Está entendido isso? É importante a gente entender essa correlação então. Vamos seguir. A cada vitória, a nossa meta é empurrada para frente, de forma que a gente acaba perdendo a felicidade de vista. Como é que é isso? Ah, eu quero conquistar a casa própria. Aí você luta anos pela conquista da casa própria. E quando você chega a conquistar, você mal se dá tempo de comemorar, porque você já está batalhando para conseguir ter o carro. Aí quando você conquista o seu carro, você nem dá tempo de comemorar, porque você já está focado em organizar o casamento da filha. E quando você consegue organizar o casamento da filha, você nem consegue comemorar, porque você já está focado no nascimento do teu neto. Ou seja, a gente nunca saboreia a vitória. Por não saborear a vitória, porque a gente já está sempre com a cabeça na próxima meta, a gente fica infeliz. E ficando infeliz, não consegue o sucesso que poderia na vida. A nossa interpretação da realidade altera a nossa experiência da realidade. O que significa isso? A vida está boa ou ruim, dependendo da maneira como você enxerga a vida. Se você estiver olhando para o aspecto negro da tua vida, você só vai enxergar coisas ruins e a tua vida vai ficar cada vez melhor, pior. Agora, se você olhar para as coisas boas que estão acontecendo, você vai enxergar o lado bom da vida e a tua vida vai ficar cada vez melhor. Por que a gratidão é poderosa? Exatamente porque ela te dá o filtro certo para enxergar a vida. Hoje, na tua vida, estão acontecendo coisas boas e ruins. Você está escolhendo olhar para as boas ou olhar para as ruins? Qual lado está pesando mais? Hoje, eu estava lá arrumando meu cabelinho para estar aqui arrumadinha para vocês. E aí, o cabeleireiro que me atendeu, uma pessoa muito querida, muito especial, ele pegou... O YouTube não está querendo que fale o nome daquela coisa, então eu não vou falar claramente porque o YouTube não mostra o vídeo para as pessoas se falar o tal do nome. Mas ele pegou aquela coisa que começa com C e termina com D. Todo mundo entendeu, né? Não precisa escrever no chat. Ok. E aí, ele ficou com uma sequela, que é uma tosse que já faz três meses e ainda não sarou. E para ele é complicado estar com a tosse, porque ele tosse dentro do salão e hoje em dia, quando alguém tosse perto da gente, a gente gruda no teto, não é assim? Se alguém espirrou tosse, a gente entra em pânico. Portanto, está complicado ele ficar tossindo no salão, porque os clientes ficam assustados, mesmo de máscara. E aí, ele foi no médico para tomar remédio, para conseguir resolver a sequela, né? E ele está muito chateado com a sequela. E aí, eu falei uma coisa para ele assim, eu falei, escuta, que tal no lugar de você colocar foco e ficar tão arrasado de ainda estar com a tosse, cada vez que você tossir, diga assim, gratidão porque eu estou vivo. Tossiu de novo? Diga de novo, gratidão porque eu estou vivo. Tossiu de novo, diga gratidão porque estou vivo. A cada vez que você tossir, olha essa tosse como a benção. Você é um sobrevivente. Você é uma pessoa que seguiu adiante. Você é uma pessoa que agora já está bem. Ainda está com uma sequela que em breve vai se resolver. Cada vez que tossir, no lugar de ficar arrasado porque está tossindo, incomodado, agradeça, porque a tosse está te lembrando que você sobreviveu. Ele olhou para a minha cara e falou, não é que você tem razão, Márcia. Eu vou parar de amaldiçoar minha tosse e eu vou começar a agradecer porque ela foi a minha bandeira, a minha prova de que eu sobrevivi. Faz sentido isso para vocês, gente? A mesma realidade. Você pode olhar de uma maneira ou de outra. E aí, vamos seguir. O padrão de manter o foco no negativo permeia não apenas as nossas instituições de ensino, porque na escola a gente aprende a colocar o foco no negativo, mas também a nossa TV. A TV só está falando de tragédia. A TV só está falando de problema. Claro que não todos os programas, mas muitos. Evita esse tipo de programa. Sabe por quê? Porque você, evitando esse tipo de programa, você não deixa que o filtro que você está enxergando na realidade seja um filtro podre. Olha que legal essa frase do Pedro Costa. Não é dele, mas ele está citando. O passarinho não canta porque está feliz. Ele está feliz porque canta. Muito legal. Então, é importante a gente entender que se você se permite ficar feliz, as outras coisas acontecem como resultado. E a gente tendo clareza disso, a nossa vida encaixa. Eu não sei se todo mundo conhece Martin Seligman. O Martin, ele foi o precursor, o pioneiro da psicologia positiva. Numa época que a psicologia só olhava para a doença, para a dor, para o sofrimento, para o problema, para o trauma. E o Martin Seligman falou, vamos parar de pôr foco no problema, na dor, no trauma, no que está dando errado, e vamos começar a olhar o que está dando certo. E ele iniciou a psicologia positiva. Ele fez a gente mudar o olhar perante o ser humano. E isso muda tudo. Olha que curioso. Vendedores otimistas fecham 56% a mais de vendas do que os colegas pessimistas. E tem gente que diz assim, Marcia, eu não sou pessimista, eu sou realista. Eu só não fico dourando a pílula, colocando lente cordeirosa para enxergar o mundo. É? Se você colocasse lente cordeirosa, você vendia 56% a mais. Para com essa história de, ai, eu não quero ficar me iludindo. Espera aí. Se a gente quer construir a nossa realidade, vamos construir a realidade que a gente quer, e não a que a gente não quer. Para com isso, criatura de Deus. Tira esse pessimismo desse corpo que não te pertence. Por favor, muda o teu foco. Nosso cérebro é configurado para apresentar o melhor desempenho. Não quando está no negativo ou no neutro, mas quando está no positivo. Então, o povo que diz assim, eu sou realista, você, na verdade, está dizendo, eu sou o neutro. E olha o que o Eschel fala, no estudo que ele fez em Harvard, o nosso cérebro funciona melhor, não quando você está no negativo, nem quando você está no neutro, e sim quando você está no positivo. Então, os babaquinhas que falam, eu não sou pessimista, eu só sou realista, está aí um estudo que prova que ser realista é uma merda. Você tem que ser positivo? Sim, porque isso vai fazer teu cérebro funcionar melhor e dar mais resultado. Vamos lá. Aí o Eschel fala dos sete princípios do sucesso. Eu não vou poder aprofundar agora, mas no nosso curso, que você vai poder entrar amanhã com desconto especial, mais de 60% de desconto, quem estiver no grupo VIP do WhatsApp, nós vamos trabalhar profundamente cada um desses sete princípios do sucesso. Agora, vamos ver quais são os princípios. Primeiro princípio, o benefício da felicidade. Então, logo de cara, nesse estudo de Harvard, o Eschel mostra para a gente que quando estamos felizes, somos mais inteligentes, mais motivados, em consequência, nós temos mais sucesso. E a felicidade é o centro, o sucesso é que gira em torno dela. A coisa mais importante é a felicidade. O sucesso gira em torno. E olha que curioso, ele fez estudos para provar. Porque a gente sabe que se não provar por A mais B, sempre tem os descrentes que ficam, mas será? Mas será que é mesmo? Minha vida vai melhorar? Gozado. Escuta a tragédia na TV? Ninguém duvida de nada. Mas a TV falou. Mas deu no Jornal Nacional. Não deu na TV, então é sério. Um monte de babaquins que é dita, você acredita como verdade. Principalmente se for tragédia. Aí, estudos poderosos que são realizados nas maiores universidades do mundo, se ficaram, mas será? Será que é verdade? Por isso que o Eschel fez questão de estudar e comprovar cientificamente tudo que eu estou falando para vocês. Em um estudo, os pesquisadores pediram que os participantes respondessem a um questionário. Então, vamos ver como é que foi essa pesquisa. E esse questionário foi elaborado para mensurar os níveis de felicidade. Então, pegaram um grupo de pessoas e fizeram um questionário para saber se a pessoa estava mais feliz ou menos feliz. Para ver o nível de felicidade. E aí, colocaram o vírus da gripe em todas essas pessoas. No Brasil, provavelmente, a gente não aceitaria participar desse tipo de pesquisa. Mas nos Estados Unidos, tem muita gente que topa. Às vezes, em troca de dinheiro. E, às vezes, simplesmente para colaborar com a ciência. Esse grupo topou que se fosse colocado um vírus da gripe neles. Só que, antes de colocar o vírus, se avaliou quais eram as pessoas que estavam mais felizes e quais eram as pessoas que estavam menos felizes naquele momento da vida. Se separou elas em dois grupos. E aí, todo mundo foi colocado o mesmo vírus da gripe. O que aconteceu? Olha que curioso. Uma semana depois, os participantes mais felizes no início do estudo tinham combatido o vírus com muito mais eficácia do que os participantes menos felizes. Ou seja, a gripe pegou em todo mundo. Mas o grupo que estava mais feliz se curou muito mais rápido e os efeitos, os sintomas, foram muito menores. O grupo que estava menos feliz, ou até estava infeliz, adoeceu muito mais. Em épocas do que a gente está vivendo hoje, um novo ciclo que começa com C, termina com D, que eu não posso falar nas mídias sociais, porque senão o YouTube não chama mais gente para aula e não mostra o vídeo, mas você sabe do que eu estou falando. Neste caso, quem vai ficar pior? Quem tiver com menos grau de felicidade. Então, a gente tem que trabalhar para mudar isso. E a aula de hoje vai ajudar você a se fortalecer. A Bárbara Fredson, ela também fez um outro estudo, que é a teoria da expansão e construção. E ela descobriu que ao invés de lutar ou fugir, como faz as emoções negativas. Então, quando você está com medo, qual é o mecanismo que ativa em você? Luta ou fuga? Quando você está com medo, ou você enfrenta o perigo, ou você se manda. O que ela descobriu? Que assim como as emoções negativas ativam o sentimento de luta e fuga, As positivas expandem o número de possibilidades. Existem coisas mais inteligentes do que lutar ou fugir. E quem está alimentado por emoções positivas consegue ter essas respostas. Quem está alimentado por emoções negativas ou luta ou foge. Não consegue achar outra saída. A felicidade nos proporciona uma vantagem química concreta. Você fica fortalecido para combater qualquer problema na sua vida. A felicidade é mais do que apenas um estado de espírito. Ela requer prática e empenho. Ah, Márcia, mas o que eu vou fazer se eu não estou feliz? Vai praticar. É o que nós vamos treinar, tanto no meu curso Fórmula de Sucesso, a partir de amanhã, como no Milagre da Gratidão nos 90 dias. Nós vamos provocar a tua felicidade. Não pode ficar esperando que ela venha espontaneamente. Se ela não veio, a gente vai provocar para ela vir. Porque você já sabe que se você estiver mais feliz, a tua imunidade fica mais forte. Se você estiver mais feliz, você tem mais dinheiro. Se você estiver mais feliz, você tem mais amor. Se você estiver mais feliz, a tua vida dá mais certo. Você vai esperar a felicidade vir sozinha? Não. Você vai provocar a felicidade. Exatamente o que nós vamos trabalhar a partir de amanhã para quem entrar no grupo VIP do WhatsApp e adquirir o combo especial, que daqui a pouco eu comento sobre ele. Então, princípio um é o princípio da felicidade. A felicidade traz sucesso. Princípio dois, o ponto de apoio e alavanca. Vamos entender o que é o ponto de apoio e alavanca. Você estudou, em algum momento aí do teu ensino médio, a fórmula de Arquimedes. Dê-me um ponto de apoio e eu moverei o mundo. Lembra? É sozinho? Fica muito pesado levantar alguma coisa, mas se você tiver um ponto de apoio, se você tiver alguma coisa que você apoie, é o princípio de trocar pneu de carro. É o macaco do carro. Você põe um ponto de apoio e aí, com uma forcinha minúscula, você consegue levantar o carro para tirar o pneu. Tenta sem o macaco para ver se você consegue no MUC. Não consegue. Me dê um ponto de apoio e eu moverei o mundo. E aí, no livro O Jeito Harvard de Ser Feliz, que nós vamos trabalhar no nosso curso Fórmula do Sesson, a gente aprende. Você não precisa se empenhar tanto para gerar poder e produzir resultados. Tem gente que luta, 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 luta e a vida não engrena. Sabe por quê? Porque está faltando uma alavanca. Está faltando um ponto de apoio. Mova o ponto de apoio de forma que toda a força vá para a atitude mental negativa e você nunca vai sair do chão. Uma pessoa que tem que ter três empregos, mas que ela é sempre negativa, sabe quando ela vai ter dinheiro na vida? Nunca. Porque o dinheiro entra e sai correndo. O dinheiro entra e sai correndo. O dinheiro entra e sai correndo. Por quê? O ponto de apoio está no lugar errado. Ela não vai conseguir decolar. Gratidão é um ponto de apoio poderoso porque você tira o foco do negativo e coloca no positivo. E aí você tem mais força para levantar o carro, para trocar a roda, sem ter que ser no muque. É como se fosse um macaco para levantar o teu carro e você trocar a roda. Então, mova o ponto de apoio para uma atitude mental positiva e o poder da alavanca é intensificado e você pode levantar o que você quiser. Mova o ponto de apoio do negativo para o positivo. Para de reclamar e comece a agradecer e você vai conseguir realizar na sua vida o que você quiser. E quem está dizendo isso não é a Marcia Luz, é o Escher, no estudo que ele fez em Harvard. E aí ele fala do efeito placebo também. Olha como a nossa mente é poderosa, tanto para o bem quanto para o mal. Ela tanto nos ajuda quanto nos atrapalha. Eu vou te mostrar através dessa pesquisa. Os pesquisadores japoneses, eles fizeram o seguinte, eles vendaram, eles colocaram uma venda num grupo de 13 estudantes. Imagina 13 estudantes com os olhos vendados, tá? E eles disseram que uma urtiga venenosa estava sendo estregada no braço direito, troquei, no braço direito desses 13 estudantes. Então, eu vou repetir. Lá no Japão, tinha 13 estudantes vendados. E aí foi falado para eles, olha, eu vou passar uma urtiga venenosa no teu braço direito. Entendido até aí? Todo mundo entendeu esse ponto da pesquisa? Aí o que que aconteceu? Todos eles, todos, apresentaram reação com os sintomas clássicos de urticária. Cosseira, queimação e vermelhidão. Então, os pesquisadores falaram, vou passar a urtiga no teu braço para 13 estudantes. E aí todos eles tiveram sintoma de urticária. Cosseira, queimação e vermelhidão. Mas aí você pode dizer, claro, né, Márcia? Passa urtiga, é óbvio que eles iam ter que ter sintomas. Olha a parte interessante da pesquisa aqui. Acontece que o que foi passado no braço deles não era urtiga, era um arbusto que não tinha nenhum efeito, que não ia dar coceira, nem vermelhidão, nem queimação. Só de ter falado para eles que ia dar esse efeito, eles tiveram a vermelhidão, a queimação, tiveram todos os resultados. Aí falaram para essas mesmas 13 pessoas que no outro braço ia passar uma plantinha inofensiva. que não tinha efeito colateral nenhum. E o que aconteceu? Olha o que é o nosso cérebro. Só que dessa vez, a planta que foi utilizada no outro braço, adivinha o que foi? A urtiga. Essa sim, super perigosa. E o que aconteceu? Mesmo os mais extremamente alérgicos não tiveram reação. Na verdade, apenas dois tiveram alguma reação leve. Dos 13, todos eram alérgicos à urticária, mas só dois tiveram uma reação leve. Os outros 11 não tiveram nada. No braço que foi passada uma plantinha inofensiva, e foi dito que era a urtiga, teve uma reação horrorosa. No braço que foi passada a plantinha inofensiva, mas falaram que estava passando urtiga, ao contrário. No braço que foi passada a urtiga, mas foi falado que era uma plantinha inofensiva, eles não tiveram nada. Olha o que a nossa mente faz. Então, você constrói até as suas doenças, você constrói a sua falta de dinheiro, você constrói a solidão, você constrói as pessoas erradas que você atrai para a sua vida. As nossas expectativas criam padrões cerebrais que podem ser tão reais quanto os criados no mundo imaginário. Então, é importante você ter clareza que se você não cuidar com o que você alimenta na sua mente, você ferra a sua vida. E aí, a gente vai ver no nosso curso também o efeito pigma-leão. O que é isso? Quando a nossa crença no potencial de alguém acaba se concretizando. Por que é tão poderoso o que a gente alimenta na nossa mente? Se você acredita que o seu filho vai ser um fracasso, e você pensa muito isso, pelo efeito pigma-leão, o seu filho vai ser um fracasso. Se você acredita que o seu filho vai ter uma vida maravilhosa, e você repete isso muitas vezes, ainda que ele seja uma pessoa limitadinha até, ele vai ter uma vida brilhante. Porque o efeito pigma-leão faz com que a pessoa se torne aquilo que as pessoas acreditam dela ou que ela acredita dela mesma. Então, vamos ver o terceiro princípio agora. O efeito tetris. Olha só. É um estudo feito pelo Departamento de Psiquiatria na Faculdade de Medicina de Harvard, descobriu o seguinte. Esse estudo foi feito com 27 pessoas que tiveram que jogar o Tetris durante várias horas, três dias seguidos. Caso você não saiba o que é o Tetris, é esse joguinho aqui, que você já deve ter visto no seu celular, na internet, que vai caindo esses cubinhos aqui, e você vai com a setinha para lá e para cá, e você tem que encaixar no lugar certo. Vai encaixando onde ainda não tem, porque quando uma das colunas chegar lá no teto, fecha a rodada, e aí soma quantos pontos você fez. Então, você tem que encaixar. Não é para sair jogando. Ah, eu vou parar de ver a aula da massa e vou jogar Tetris. Para. Para. Não é agora. Por favor. Então, você tem que ir encaixando a coisinha no lugar certo, porque se você encaixar tudo na coluna que está mais alta, ela chega logo lá em cima, fecha a jogada, e você marcou pouco o ponto. O que eles fizeram? Eles pegaram 27 pessoas e as pessoas ficaram jogando Tetris várias horas por dia durante três dias. E aí, o que aconteceu? E vocês vão ver se vocês jogarem também, que a pessoa parava de jogar e ficava vendo essas coisinhas caindo. Eu não sei se vocês já ficaram muito tempo jogando alguma coisa, e aí depois a gente para e continua vendo. Tu anda pela casa e as bolinhas estão se formando no teu olho. O nome disso é imagem residual cognitiva. Vários de vocês já viram esse efeito, mesmo que nunca tenham jogado Tetris. Você fica olhando muito para um ponto, depois você olha para o outro lado, o ponto continua aparecendo. Já aconteceu isso com vocês? O nome disso é imagem residual cognitiva. Quem já viu acontecer isso, escreve aí. Já vi, Márcia. Eu fiquei olhando muito tempo para um ponto, depois que eu desviei olhar, o ponto continuava aparecendo do nada na minha frente. Provavelmente vários de vocês já passaram por essa experiência. Ok. Nossa cultura nos encoraja a procurar a negatividade, os problemas, as dificuldades. E o que isso tem a ver com o efeito Tetris? Você vê tantas vezes, você assiste tanta TV que fala dos problemas, que fala do que está ruim, do negativo, que quando você olha para o lado, você só vê negativo, igual o efeito Tetris. Você continua vendo coisas negativas na sua vida. O mesmo efeito que acontece com o jogo, acontece de você ficar fazendo lavagem cerebral e ouvindo notícia negativa. Você devia olhar e continua vendo tudo podre em volta de você. O problema é que se ficamos presos apenas nesse padrão, sempre procurando, identificando o negativo, até o paraíso parece um inferno. Você tem uma vida boa, você tem uma casa linda, você tem uma família maravilhosa, você até está ganhando um dinheiro legal e você diz, minha vida, não tem mais sentido e sente vontade de se matar. O que está acontecendo? Você está ouvindo tanta notícia negativa que está acontecendo o efeito Tetris com você e, por isso, você só está vendo coisa ruim até no meio do paraíso. E a boa notícia é que a gente também pode treinar o nosso cérebro para encontrar o positivo. Por que a gratidão é tão poderosa, minha gente? Vou ensinar o pulo do gato aqui. Por que a gratidão é tão poderosa? Porque o que ela faz? Ela treina o nosso olhar, adivinha, para ver o positivo e aí, como a gente começa a ver o positivo, as coisas boas vão acontecendo cada vez mais. Simples assim. Você vai ter mais do que você ver. Por isso, você tem que treinar o olhar para ver o positivo. Poucas coisas na vida são tão fundamentais para o nosso bem-estar quanto a gratidão. E não é a Márcia Luz que está dizendo. Quem está dizendo é o Esho, autor do livro O Jeito Rávade de Ser Feliz e ele constatou isso na pesquisa. Então, não é mais só a Márcia Luz, é a pesquisa feita em Rávade que descobriu que pouca coisa é tão poderosa para o nosso bem-estar como a gratidão. Aí, a gente entra no princípio 4. Encontre oportunidade na adversidade. Olha só. É importante você ter clareza que em qualquer problema existem coisas boas também. Então, conseguir enxergar no caos oportunidade é um treino muito importante. E as pessoas que têm sucesso na vida são exatamente as pessoas que no caos encontram oportunidade. Que fazem do limão uma limonada. Se você pensar na palavra crise, se você tirar o S, o que acontece com a palavra crise se a gente tirar o S? Qual é a palavra que sobra aí? Conta para mim, escreve no chat se a gente na palavra crise tirar o S e qual é a palavra que sobra? Vamos ver quem responde primeiro aí no chat. Está escrito crise. Eu apago o S. Qual é a palavra que sobra do crise? Vou dar um tempinho porque tem delay. Crie. Exatamente. Elmira, Wanda, Avani, todo mundo respondendo. Ieda, Rosângela, Maria Luísa, Crie. Portanto, nas adversidades existem oportunidades. Eu costumo dizer que às vezes no problema tem uma bênção disfarçada e a gente precisa ficar atento para isso. Os anjos do céu estão o tempo todo à nossa volta jogando bênçãos na nossa vida. mas se a gente não estiver atento estiver tão focado no problema a gente não percebe que ali tem uma bênção escondida. Você está entendendo? Vamos lá. O psicólogo Richard Tedeschi ele estudou o crescimento pós-traumático então pessoas que tinham passado por traumas ou trauma de ter sido violentado ou trauma de ter passado por um assalto ou trauma de ter ido por uma guerra vários tipos de trauma e ele descobriu que as pessoas que conseguem se levantar da queda com mais sucesso porque trauma todos nós vivemos na vida vocês concordam? As pessoas que conseguem sair da queda com mais sucesso são aquelas que se definem não pelo que aconteceu com elas mas pelo que elas podem fazer com o que aconteceu então assim tem gente que passa o resto da vida falando do problema que viveu falando da dificuldade que teve contando a sua história triste da infância contando a história triste da adolescência contando tudo que viveu lá atrás e tem gente que no lugar de olhar para o que está errado para o que deu errado para o que não foi legal para o trauma olha para o que aprendeu olha para o quanto se fortaleceu olha para o quanto a vida está melhor agora olha para o quanto você evoluiu você está entendendo? E ele diz claramente assim a pessoa que põe foco no que não foi legal no trauma no problema ela não se fortalece e ela não segue adiante a pessoa que põe o foco no quanto ela aprendeu com a experiência essa dá um salto na vida e se recupera muito mais rápido o teu foco está no problema ou o teu foco está no crescimento que esse problema trouxe olha que legal o que o Michael Jordan diz fracassei seguidamente na minha vida e é por isso que saí vitorioso se eu fosse você anotava essa frase para colocar em todo lugar que você olhar fracassei seguidamente na minha vida e é por isso que saí vitorioso o foco do Jordan está na vitória ele sabe que os fracassos foram necessários para ele se aperfeiçoar cada vez mais e sair vitorioso ele não fica lamentando ó vida ó céus ó azar eu fracassei naquele dia eu não me perdoo por isso não ele sabe que cada fracasso levou ele a ser o maior jogador de basquete de todos os tempos e olha o Robert Kennedy só os que ousam fracassar completamente podem alcançar a totalidade minha gente você já ouviu a frase quem não arrisca não petisca se você não ousa se você não mete a cara se você tem tanto medo do fracasso a ponto de não tentar você nunca vai alcançar a totalidade pessoas que alcançam sucesso são pessoas que se permitem dar errado e dar errado sim várias vezes até que de tanto tentar você acerta e o Thomas Edison hein ele afirmou que o seu sucesso foi o resultado de uma sucessão de fracassos se o Thomas Edison tivesse desistido cada vez que ele tentou criar a lâmpada e conseguir que a gente tivesse acesso a luz elétrica se cada vez que ele fracassou ele tivesse pensado em desistir a gente não teria todas as invenções que ele trouxe para o mundo você está entendendo o teu foco está no fracasso ou está na aprendizagem onde é que você está colocando o foco da sua vida altere os fatos alternativos para de olhar para os problemas e olha para as oportunidades nós vamos trabalhar então na fórmula do sucesso os fatos alternativos para que você possa gerar felicidade na sua vida mude o seu estilo explanatório como é que você explana sobre a sua vida a gente vai trabalhar isso no fórmula do sucesso para você mudar o seu estilo explanatório é importante você entender que a adversidade é um evento que a gente não tem como mudar vão acontecer problemas na sua vida mas você sempre promete que se eu entrar no combo do milagre da gratidão e a fórmula do sucesso não vai ter mais problema na tua vida claro que eu não vou prometer isso até porque não é verdade claro que vai ter problema a questão é que você vai treinar parar de olhar para o problema e olhar para a coisa boa pegar a adversidade que aconteceu na tua vida e fazer do limão uma limonada é isso que nós vamos treinar juntos durante 90 dias crença é a nossa reação ao evento dependendo da crença podemos ter consequências positivas ou negativas como é que você vai começar a encarar as adversidades de hoje em diante problema oba estou tendo uma oportunidade de crescer é importante que você mude o foco seu olhar e nós vamos treinar isso com você se forem negativas as tuas crenças é hora de utilizar a contestação então no curso fórmula do sucesso eu vou te ensinar a utilizar a contestação para você não ficar vítima das tuas crenças limitantes das tuas crenças negativas e você conseguir substituir isso por crenças empoderadoras você também pode usar a descart é difícil falar essa palavra decatro ah meu Deus decastro fisação ou seja parar de criar catástrofe meu Deus decastro fisação o que que é isso? tem gente que todo vira catástrofe pega uma gripe não é gripe é uma pneumonia termina um namoro não é o término de namoro é minha vida afetiva que acabou é surgir um boleto não é um boleto é minha vida endividada a pessoa não consegue olhar o problema do tamanho que ela é ela vê uma catástrofe e a gente vai aprender na fórmula do sucesso a tirar do processo da catástrofe e deixar o problema do tamanho real dele porque provavelmente você está vendo com leite de aumento tem um curso tem um livro que diz assim não leve a vida tão a sério e tem um outro que diz para de fazer tempestade em copo d'água então nós vamos treinar isso também na fórmula do sucesso para de fazer catástrofe em tudo princípio 5 o círculo do zorro o que que é isso que a gente vai ver na fórmula do sucesso? o zorro eu sei que quem é da minha época conhece bem esse personagem mas quem é mais jovem de repente não viu um filme do zorro ainda está perdendo vale a pena e o zorro então ele lutava contra o crime contra as coisas erradas ele estava sempre procurando fazer com que a justiça acontecesse novamente e quando ele enfrentava um bandido um vilão ele deixava a marca do zorro na pessoa ele fazia aquele Z na pessoa às vezes na roupa às vezes na carne com a espada e ele marcava um território na pessoa ele marcava um ponto na pessoa o que que é o ciclo do zorro dentro da fórmula do sucesso? restringir seu foco a metas pequenas e execuíveis realizáveis porque isso pode expandir a sua esfera de poder então a gente vai ver na fórmula do sucesso como é que a gente faz para transformar a nossa metona em submeta eu brinco assim que venha é o touro mas venha em forma de bifes se eu vou ter que enfrentar um touro na minha vida pelo menos que venha um bife de cada vez porque é mais fácil enfrentar um bife do que um touro inteiro então o ciclo do zorro é você limitar o teu problemão em pequenos probleminhas pequenas marcações e você atuar em cada uma separadamente porque aí o problema não vira uma catástrofe e aí você dá conta deles nós vamos trabalhar isso na fórmula do sucesso se concentrarmos nos nossos esforços primeiro em pequenas metas que sejam execuíveis realizáveis recuperamos o sentimento de controle e esse sentimento de controle é crucial para o seu desempenho se você paralisa porque o problema é muito grande você não sai do lugar agora se você divide o touro em bifes aí você consegue lidar com bife de cada vez é ó que venha o touro mas vem forma de bifes a Beatriz repetiu ali no chat busque encontrar seus esforços busque concentrar desculpa seus esforços em pequenas áreas nas quais você sabe fazer a diferença um problema por vez a gente vai trabalhar isso na fórmula do sucesso um problema por vez de tal forma que você consiga resolver os seus problemas e aí a gente vai para o princípio 6 a regra dos 20 segundos eu acho muito poderoso esse princípio e é bem legal vocês colocarem em prática transformar maus hábitos em bons hábitos reduzindo o obstáculo para a mudança então vamos lá você concorda que hoje você tem maus hábitos na sua vida quem é capaz de ser estupidamente honesto e confessar para mim que você tem alguns hábitos ruins quem tiver coragem de escrever um hábito ruim que você tem por favor coloque no chat se você tiver coragem de admitir porque a gente nunca admite as coisas ruins só as boas né por outro lado você tem hábitos bons então eu gostaria que você colocasse no chat também um hábito bom que você tem por exemplo eu tenho um hábito ruim vou confessar comer doces eu tenho um hábito ruim comer doces a massa mas comer doce é ruim? é todo dia várias vezes por dia é por que que isso é ruim? porque acaba alterando várias taxas do meu corpo e faz com que eu fique com peso acima do que eu devo ter pra eu ter uma saúde legal pra eu ter mais disposição pra eu ter mais energia então sim comer doces todos os dias e às vezes mais de uma vez por dia é um hábito ruim que eu tenho qual é um hábito bom que eu tenho? fazer meu caderno da gratidão todos os dias esse é um hábito bom que joga a minha vida pra frente então todos nós temos hábito ruim e hábito bom o que que é a regra dos 20 segundos? olha que poderoso isso você tem que deixar com que o hábito bom fique mais fácil de praticar e o hábito ruim mais difícil e por que 20 segundos? porque tem que demorar só 20 segundos pra você conseguir colocar em prática o hábito bom porque se for uma coisa que precisa de muitos minutos até você conseguir exercitar você acaba não fazendo no entanto o hábito ruim você tem que fazer com que seja mais demorado você conseguir colocar ele em prática então por exemplo o que que eu faço pra estimular meu hábito bom do caderno da gratidão? adivinha onde fica meu caderno da gratidão? em cima da cabeceira do móvel que tá do lado da minha cama tem um móvelzinho criado mudo fica em cima do criado mudo eu não ponho nem dentro da gaveta eu ponho em cima mesmo junto com o abajur por quê? porque não tem jeito de eu ir deitar sem eu ver o caderno e eu saber o que eu tenho que fazer outra coisa eu já deixo a caneta dentro dele na página pra garantir que não tem desculpa eu queria ter que eu escrevi o caderno da gratidão não tem caneta não tem caneta vou ter que levantar da cama pra procurar isso vai demorar mais que 20 segundos e aí eu vou acabar não fazendo no entanto agora por exemplo eu entrei numa fase de cuidar do peso de novo pra reduzir o peso sabe o que eu fiz com os doces? não deixam mais nenhum entrar em casa ai mas coitado dos meus filhos eles que se virem pra comer doce em outro lugar mas lamento meu castelo minhas regras eu tô de dieta minha gente a família inteira vai ter que fazer mais esforço pra comer doce porque dentro de casa não entra então se agora quando terminar essa live me der uma compulsão eu preciso de um doce eu preciso de um doce eu preciso de um doce eu vou ter que sair daqui pegar o meu carro dirigir até um supermercado entrar no supermercado comprar o doce voltar pro carro chegar em casa pra comer até lá já desistir tá entendendo? até lá já recuperei de novo o juízo até lá já voltei pro controle agora se ele estiver aqui do meu lado em cima da mesa é óbvio que vai ser mais fácil comer eu preciso tomar bastante água olha onde que tá a água aqui eu não preciso aliás deixa eu tomar eu não preciso de 20 segundos dois segundos eu pego o copo e tomo então a regra dos 20 segundos ela é muito poderosa porque você deixa mais perto o que você quer que aconteça mais vezes e deixa mais longe o que você não quer que aconteça os hábitos se formam porque o nosso cérebro ele muda em resposta a uma prática frequente se eu frequentemente tomo água isso vira um hábito e aí cada vez eu vou querer mais então a gente tem que mudar os nossos hábitos no cérebro isso é importante mudar quanto mais realizamos uma determinada ação mais conexões se formam a doutora Fernanda Paula explicou isso comigo na palestra que eu dei com ela essa semana mais conexões se formam entre os neurônios correspondentes e a doutora Isabela Souza que tá acompanhando o meu grupo do sucesso absoluto também explicou sobre isso eu vou formar novas conexões novos hábitos e aí isso vai ficar cada vez mais fácil pra mim é importante você ter clareza a dica então é reduzir a energia de ativação pros hábitos que você deseja adotar e aumentar e dificultar os que você deseja evitar deixa mais perto o que você quer deixa mais longe o que você não quer elimina os 20 segundos que te separam do hábito que você quer instalar quer começar a caminhar todo dia quer fazer academia todo dia já deixa a roupa da academia prontinha em cima de uma cadeira dentro do teu quarto pronto se você ainda tiver que pensar no dia seguinte que roupa eu vou colocar cadê meu tênis cadê a blusa tem muito obstáculo no meio do caminho agora se já tiver tudo prontinho em cima da cama na hora que você abrir o olho a primeira coisa que você vai olhar é isso é muito mais fácil você colocar esse hábito em prática e aí a gente entra pro princípio 7 gente eu sei que é muita coisa pra uma aula tão curta eu sei não tem jeito de eu aprofundar um estudo inteiro de Harvard numa palestra mas fica tranquilo no meu curso que você vai poder adquirir amanhã com tanto o fórmula do sucesso como o milagre da gratidão eu fiz um combo super interessante pra vocês vocês vão poder aprofundar e trabalhar tudo isso sétimo princípio investimento social olha que poderoso esse princípio a sua rede social de apoio é o seu maior ativo eu já falei em outras aulas você é a média das cinco pessoas com quem você mais convive se você tem pessoas perto de você que te puxam pra cima que te ajudam que também buscam sucesso que são pessoas otimistas que são pessoas bem com a vida você vai ficar assim se você tem perto de você pessoas de mal com a vida pessoas que vivem reclamando pessoas que vivem falando de dívida pessoas que vivem doentes pessoas que vivem namoreando você vai ficar assim qual é a boa notícia que eu tenho pra te dar lá no combo que você vai poder adquirir amanhã você vai ter duas comunidades que você vai participar uma no Telegram nós vamos ficar juntos por 90 dias todos os dias você vai ter possibilidade de estar junto com pessoas que estão praticando a gratidão então é uma energia muito positiva e durante dois anos você vai poder participar da comunidade de alunos no Facebook postando as bênçãos que estão chegando na sua vida trocando ideias fazendo amizade falando das coisas boas lá é proibido falar de coisa ruim isso significa o seguinte você vai ter acesso ao grupo do milagre da gratidão no Facebook e você vai fazer a postagem das bênçãos que estão chegando se você no lugar de falar de coisa boa resolver reclamar ai a minha tia morreu essa semana eu tô arrasado esse post não vai ser aprovado nós vamos te chamar inbox nós vamos te explicar porque que nós não aprovamos nós vamos desejar todo o carinho do mundo e as nossas orações pra você mas não será aprovado sabe por quê? porque quando a maré sobe todos os barcos sobem se vocês postam as coisas boas que estão acontecendo a maré tá subindo todo mundo que lê tua postagem a vida começa a melhorar se você posta as coisas negativas que estão acontecendo na sua vida a maré tá descendo todas as pessoas que lêem tua postagem a vida delas começa a dar errado também como eu não vou deixar você prejudicar a vida dos teus colegas de turma e como eu quero que você ajude teus colegas de turma a gente modera a postagem você posta a minha equipe e a doutora Isabela vão ler o teu post se tiver ok a gente aprova se não tiver ok a gente deleta por quê? porque a gente tá cuidando de você e de toda a comunidade quanto mais você foca no negativo pior fica quanto mais você foca no positivo melhor fica a sua vida tá entendido? por isso a gente cuida de vocês por isso vocês vão ter essa ajuda da rede social dentro da nossa plataforma quanto mais apoio social você tiver mais feliz você será vou repetir quanto mais apoio social você tiver mais feliz você será durante dois anos você vai ter apoio social lá dentro do grupo do Facebook do Milagre da Gratidão e durante 90 dias no grupo do Telegram diariamente no teu celular nem sempre podemos impedir de sermos atingidos pelos revéses da vida gente não dá os problemas vão acontecer mas todos nós podemos investir em uma sólida linha ofensiva o que que significa isso? graças a Deus e graças a mim porque não foi só Deus que fez isso fui eu também eu sempre alimentei muito a minha rede de relacionamento eu tenho muitos amigos se vocês perguntarem quantos eu não saberia dizer mas com certeza é mais de 100 com certeza é mais de 200 vários alunos meus eu considero meus amigos eu considero amigos isso significa que quando eu tenho problema eu tenho muitos ombros para chorar eu tenho muitas pessoas para me ajudar eu tenho muitas pessoas para me reerguer eu não estou sozinha eu tenho uma linha ofensiva que me protege e aí eu me recupero mais fácil se hoje eu passar por alguma dificuldade eu tenho pessoas para orarem por mim vocês estão entendendo? então ter essa rede de relacionamento é o sétimo pilar para você construir o sucesso na sua vida e construir a felicidade e agora vamos lá quem está dizendo isso não é a Marcia Luz é o Escher da pesquisa de Harvard olha que poderoso estudos demonstram que a gratidão aciona uma espiral ascendente de fortalecimento do relacionamento na qual cada pessoa se sente motivada a consolidar o vínculo quanto mais você exercita a gratidão mais os teus vínculos com a família com os amigos com os colegas de trabalho fica mais forte quanto mais você exercita a gratidão mais teus vínculos fortalecem e aí quanto mais o vínculo fortalece mais você está blindado para superar os problemas que vão acontecer na sua vida então vocês imaginem como será poderoso o nosso vínculo nessa comunidade que a gente vai estar junto durante 90 dias do milagre da gratidão lá no Telegram e depois durante dois anos no Facebook é muito poderoso gente e aí antes da gente continuar eu vou pedir a permissão de vocês para fazer um exercício prático agora nesse exercício eu estou pedindo a permissão mesmo porque eu sei que é possível que tenham pessoas aqui nesse grupo que não acreditam em Deus e está tudo bem eu honro e respeito você tá e esse exercício ele vai ter utilidade mesmo para quem não acredita em Deus mesmo para quem não acredita em anjos que a gente vai usar a figura dos anjos se você não acredita em anjo ou em Deus utilize isso como uma simbologia nós vamos cantar uma música juntos por quê? mesmo eu desafinadinha e você também desafinadinha porque eu sei que tem um monte de gente aí em casa que vai desafinar para cacete eu não vou ouvir eu estou em desvantagem porque vocês vão ouvir meu desafinado e eu não vou ouvir o de vocês mas não importa se vai cantar afinado ou desafinado viu Guilherme? que deve estar me enchendo o saco agora e ela vai minha mãe desafinar de novo não importa se está cantando afinado ou desafinado o que é importante é que quando você canta você conecta mente coração e espírito então tudo isso que a gente está trabalhando dos pilares do sucesso e da felicidade quando você canta você junta mente coração e alma e você se fortalece é como se tudo que eu estou ensinando para vocês agora saísse só da mente e fosse para o coração e para a alma e se ficar só na mente não adianta porque não faz efeito na sua vida sua vida não muda eu escolhi essa música no domingo a gente cantou uma outra que falava que Deus tem uma bênção para você está guardada lá no céu ninguém pode roubar o que é seu sim as suas lutas vão e vêm mas quem na vida nunca teve que lutar para ter vitória essa música para mim é muito significativa porque eu acredito num Deus apaixonou tudo pela gente e eu acredito que existem bênçãos prontas para a gente diariamente acontece que a gente não se abre para essas bênçãos porque não se sente merecedor porque está focado nos problemas porque está com o olho no próprio umbigo porque está olhando para as dificuldades e aí Deus traz a bênção para a gente e como Deus respeita nosso livre arbítrio e a gente não abre a porta do coração para receber a bênção ele não consegue entregar e a gente fez um momento muito poderoso no domingo cantando isso Deus tem uma bênção para você está guardada lá no céu ninguém pode roubar o que é seu sim as suas lutas vão e vêm mas quem na vida nunca teve que lutar para ter vitória bom a música diz isso a gente cantou junto se você quiser depois viver esse momento a minha aula essa aula está aqui no YouTube foi uma aula de domingo só voltar lá pode assistir a aula uma aula bem poderosa que eu falei do milagre e da gratidão e eu falei ative chuvas de bênçãos se permitindo se abrindo através da gratidão depois você pode assistir essa aula hoje nós vamos cantar uma música diferente a música de hoje fala que Deus manda anjos isso está na Bíblia a legião de anjos Deus mandou todos os anjos para que pudessem ser os representantes fizesse um vínculo entre nós e Deus eu acredito sinceramente que existe uma legião de anjos me protegendo o tempo todo eu acredito sinceramente que existe uma legião de anjos protegendo você eu acredito sinceramente que nos momentos mais difíceis da sua vida você estava sendo carregado no colo por Deus eu acredito sinceramente que Deus não fecha uma porta sem abrir uma maior mas às vezes a gente não enxerga isso porque nós estamos tão presos na nossa dor nós estamos tão presos nas nossas dificuldades que a gente acaba não percebendo que existem anjos cuidando de nós então eu não sei qual é a tua crença eu não sei se você acredita em Deus ou não eu não sei se você se conecta com a força de anjos de representantes de Deus mas pouco importa se você chama de anjo se você chama de Deus seja lá o nome que você dá nesse momento a gente vai se conectar com uma força maior que você pode chamar de poder da mente força do cosmos força do universo dá o nome que você quiser mas é bem importante a gente fazer essa conexão e como a música é muito poderosa a gente vai fazer isso cantando essa música juntos talvez alguns conheçam talvez outros não conheçam e aí independente de religião independente de crença tá o nosso momento é muito maior do que isso é o momento da gente realmente se conectar a letra vai aparecer a gente vai cantar junto e eu peço que cante mesmo canta em voz alta não canta só pra dentro mas eu não conheço a letra eu tô inseguro pra cantar não faz mal canta desafinado é importante você cantar porque você tá conectando mente, coração e alma através dessa música vamos juntos então vamos lá então abro o coração e pôr no céu e pôr no céu e pôr no céu se derram a cantar e o anjo batei com a bênção na vida e o anjo batei com a bênção não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu só sei que está cheio de anjos de Deus porque eu mais podemos estar juntos em anjos nós vamos continuar e a gente vai cantar daqui a pouco a música toda tem anjos voando nesse lugar no meio do povo em cima do altar subindo e descendo em todas as direções não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu só sei que está cheio de anjos de Deus porque o nosso Deus está aqui então esse foi o primeiro momento pra gente sentir um gostinho em seguida a gente vai cantar novamente aí a música toda pra gente conectar com as bênçãos que Deus tem pra nós na noite de hoje porque mais do que nunca nós estamos precisando nos fortalecer e fortalecer o nosso planeta pra que a gente consiga ajudar todo mundo que está à nossa volta pra gente viver esse momento que nós estamos vivendo agora no Brasil e no mundo em paz com tranquilidade vibrando no amor e vibrando na gratidão e é por isso também que eu resolvi fazer esse combo do desafio de 90 dias do milagre e da gratidão mais o fórmula do sucesso então eu vou explicar bem rapidamente bem rapidamente mesmo pra gente poder cantar música juntos e fazer o nosso encerramento se abrindo pras bênçãos do universo o que que vai ser o milagre da gratidão um curso online de dois minutos por dia durante 90 dias você vai poder escolher se você quer fazer sozinho assistindo os vídeos lá na Hotmart vai estar lá os 90 vídeos ou se você quer fazer junto no Telegram Telegram é um aplicativo igual o WhatsApp que a gente baixa no celular e aí todo dia vai ser postado o áudio daquele dia você vai ouvir o áudio que tem mais ou menos um minuto de duração cada dia um tema diferente e você vai agradecer vai dizer 10 motivos pelo qual você é grato a partir daquele tema então cada dia é um tema diferente e você vai agradecer 10 coisas ligado àquele tema naquele dia por 90 dias quanto tempo isso precisa pra fazer 2 minutos um minuto pra assistir o vídeo o outro minuto pra anotar os 10 motivos pelo qual você é grato você vai ganhar o livro o milagre da gratidão que eu vou mandar pra sua casa e no livro dá pra pegar um livro aí pra mostrar no livro tem um espaço pra anotar os 10 motivos pelo qual é grato só que você não vai esperar o livro chegar presta atenção nisso não vai esperar o livro chegar pra começar porque a gente já vai começar o desafio semana que vem e o livro não vai chegar semana que vem gente porque assim por mais que eu queira que ele materialize dentro da sua casa vou pensar e ele vai se teleportar pra casa de vocês não vai semana que vem minha equipe vai empacotar depois ela vai pôr no correio depois o correio vai mandar pra vocês vai demorar um tempo você não precisa esperar chegar pra fazer o que você vai fazer vai pegar uma folha de papel já começa semana que vem os 90 dias anota na folha de papel quando o livro chegar você pode escolher se você quer passar limpo no livro ou se você vai deixar o teu livro em branco mesmo pra depois dar de presente pra outra pessoa pra usar na próxima rodada de 90 dias se você quiser fazer de novo porque você vai ganhar tanta bênção que você não vai querer parar de fazer então não precisa esperar o livro tá você vai receber os vídeos e vai receber os áudios no celular o vídeo tá lá na plataforma de alunos que você vai acessar clicando no link e os áudios vão pro teu celular você vai entrar no grupo do Telegram do Milagre da Gratidão e é aqui que vai ser colocado todos os dias o áudio daquele dia tá entendido? pode assistir em vídeo ou pode assistir em áudio mas todo dia é importante assistir e agradecer por 90 dias é um tema diferente e mais os nove agradecimentos então por exemplo primeiro dia gratidão pela vida você vai agradecer pela vida e por mais nove motivos dando dez no total e vai receber o livro também e além disso você vai receber o curso Fórmula do Sucesso que é a versão profunda dessa aula que você assistiu hoje nós vamos sete módulos meia hora de duração cada um você em quanto tempo eu devo assistir Márcia? pode assistir um módulo por semana pode assistir um módulo por mês pode assistir todos os módulos num sábado vai fazer uma Márcia Flix e vai assistir tudo de uma vez só maratona Netflix no lugar de Netflix Márcia Flix pode assistir os sete módulos de uma vez só no ritmo que você quiser então noventa dias dois minutos por dia do milagre da gratidão sete módulos Fórmula do Sucesso sete aulas meia hora de duração mais ou menos cada uma é esse tempo que você precisa e aí o grupo no Telegram Luciane vai acompanhar vocês lá por noventa dias cada dia postando o áudio do dia pra vocês agradecerem qual é o investimento normal pra você adquirir Fórmula do Sucesso mais milagre da gratidão doze de setenta e nove e quarenta vale a pena? vale se você pensar que tem acesso por dois anos vale cada centavo imagina então a vista daria mas é isso que vai acontecer amanhã? não eu decidi fazer um combo especial pra quem tiver no meu grupo VIP do WhatsApp e apenas lá dentro e apenas amanhã é igual Casas Bahia só amanhã e é só amanhã mesmo você vai ter uma oferta especial você não vai pagar esses sete nove quatro aqui quem tiver amanhã no meu grupo VIP do WhatsApp amanhã nove horas da manhã eu solto o link você não vai pagar doze de setenta e nove quarenta ou à vista sete nove quatro você vai investir doze de trinta e quatro reais no cartão de crédito ou três quatro sete à vista no boleto bancário ou Pix eu tô falando de cinquenta e seis por cento de desconto porque eu não quero ninguém ficando de fora por dizer que não cabe no seu bolso sim é isso que você entendeu você vai pagar menos por um pelos dois treinamentos do que você pagaria por um vou repetir você vai pagar menos pelos dois do que você pagaria por um só por que que eu tô fazendo isso? eu precisava fazer alguma coisa pra ajudar vocês eu decidi fazer algumas coisas as aulas gratuitas que eu tô fazendo e além disso poder dar esse desconto pra você fazer o fórmula do sucesso que é o aprofundamento da aula de hoje e mais o desafio dos noventa dias do milagre da gratidão pra você se abrir para as bênçãos como é que você faz pra poder ter esse seto de desconto? marcialuz.com barra VIP quantas vagas eu tenho pra esse combo? não sei minha equipe que coordena isso Marcia vai ficar aberto esse desconto o dia inteiro? não sei se as vagas acabarem muito rápido a gente na hora que você clicar lá no link vai dizer infelizmente as vagas esgotaram espere a próxima oportunidade ou adquira pelo valor total então o que eu faria no seu lugar? nove horas da manhã amanhã na hora que minha equipe lá dentro do grupo VIP soltar o link adquira na hora não deixa pra depois do almoço não deixa pra de tarde não deixa pra de noite adquire às nove da manhã pra garantir essa oferta de 60% entendido? bom tá avisado quem avisa amigo é tá aí marcialuz.com barra VIP entra lá no whatsapp porque é lá que a gente vai soltar o link da oferta só amanhã o link vale pra sexta? não ele só vale pra amanhã ou até acabarem as vagas amanhã se acabar de manhã o link só vale pra de manhã se ainda tiver vaga de tarde ótimo mas só vale o dia de amanhã entendido? nós vamos agora então de novo pra nossa música essa música fala que tem anjos voando neste lugar independentemente da tua crença se você não quer chamar de anjo chama de força do bem chama de força do cosmos chama de força do universo chama de bênçãos de Deus chama de poder da mente chama do que você quiser mas o meu pedido agora nesse exercício final é que você abra as portas do seu coração porque as bênçãos só chegam na nossa vida quando a gente se abre pra receber eu não tenho dúvida que vão acontecer muitos milagres na sua vida durante esses 90 dias do milagre da gratidão muitos milagres pra isso você tem que se permitir se abrir pra receber as bênçãos do universo e nós vamos fazer isso juntos e como nós estamos em mais de mil pessoas reunidas aqui nós vamos criar uma grande corrente do bem uma grande agrégora pra deixar que as bênçãos venham pra nós então não canta só com a boca não canta com o coração pra você poder sentir os anjos cuidando de você te carregando no colo te colocando nos colos do nosso Deus Todo-Poderoso pra que a sua vida seja abençoada em todas as áreas da sua vida e pra que muitos milagres aconteçam vamos comigo então se me acontecer um barulho perto de você é um grande estendendo para descer suas orações e levá-las a Deus deixa esse anjo levar pra Deus suas orações abra o coração e comece a louvar agradeça agradeça louve ao Senhor o anjo está vindo com a bênção nas mãos tem anjos tem anjos voando neste lugar no meio do corpo em cima a vontade quem mais está arrefiado? quem mais está sentindo os anjos agora? eu estou toda arrefiada só sei se a igreja subiu se o céu desceu só sei que está cheio de anjos de Deus porque o nosso Deus está Jesus disse onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome eu estarei nós estamos em muito mais de duas pessoas os anjos estão aqui nesse momento no meio do povo em cima anota subindo e descendo em todas as direções não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu só sei que está cheio de anjos eles estão todos aqui minha gente estão aí na sua casa eles estão todos aqui nesse momento se a igreja se alegra com tantas histórias lá em cima a lua e perna de se arrumar se está o vento matando os anjos agora não brilha em mão pois é a sua hora agora é a sua hora a bênção chegou e você vai levar a bênção chegou e você vai levar a criatura de Deus anjos voando neste lugar no meio do povo em cima do altar subindo e descendo em todas as direções sinta os anjos em volta de você agora não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu só sei que está cheio de anjos de Deus porque o nosso Deus está aqui se acontecer um barulho perto de você é um anjo chegando para descendo o adoração se levar ao azar se quiser levanta louva canta em pé abre o coração e comece a louvar o céu derrama no altar e com a bênção na água recebe a bênção que os anjos estão trazendo anjos voando neste lugar no meio do povo em cima volta subindo e descendo em todas as direções sinta os anjos trazendo a tua bênção não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu só sei que está cheio de anjos de Deus porque o nosso Deus está aqui eu creio o nosso Deus está aqui o nosso Deus é poderoso os anjos estão passeando a sua volta e até as forças do mal estão sendo expulsas nesse momento porque o nosso Deus é maior do que tudo sinta o vento das asas dos anjos tocando em você essa é a sua hora a bênção chegou que você vai levar para a sua vida vem anjos voando neste lugar no meio do povo em cima do altar subindo e descendo em todas as direções não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu só sei que está cheio de anjos de Deus porque o nosso Deus está aqui eu creio que o nosso Deus está aqui eu creio que o nosso Deus está entre nós eu creio que a sua bênção chegou e muitas outras vão chegar eu creio que nós estamos formando juntos uma egrégora muito poderosa em volta da nossa vida dos nossos familiares do nosso planeta eu creio que as forças do bem tem mais poder do que as forças do mal eu creio que as forças do bem são capazes de destruir qualquer adversidade eu creio que as forças do bem são capazes de nos fortalecer eu creio que muitos milagres acontecerão para toda essa turma que está chegando amanhã nos 90 dias do milagre da gratidão eu creio que nós receberemos milagres não só para a nossa vida mas das pessoas que a gente ama e do planeta inteiro porque nós vamos fazer uma grande corrente do bem durante 90 santos dias eu creio que nós estamos abrindo o nosso coração para receber todas as bênçãos do universo eu creio que isso tudo é para você então eu estou muito feliz eu estou muito feliz de saber que a gente está podendo viver junto esses momentos que nós poderemos viver isso junto durante 90 dias e que nós vamos ajudar todas as pessoas que a gente ama e nos permitirmos ser ajudados também lá dentro do meu grupo VIP do whatsapp marceluz.com barra VIP se você ainda não entrou no grupo do whatsapp entra e lá dentro amanhã eu vou liberar o link eu estou fazendo tudo que está ao meu alcance para ajudar você a conseguir todas as coisas que você deseja na sua vida combinado estão me pedindo aqui para colocar a música mais uma vez então para a gente encerrar você já viu aqui todo mundo já notou marceluz.com barra VIP eu vou deixar a música para vocês aqui que Deus te abençoe e a gente se vê amanhã às 9 horas da manhã lá no grupo VIP do whatsapp e às 11h30 no nosso momento de oração tem um anjo levando a oração para Deus abre o coração e comece a louva louva de oração e comece a louva e as 11h30 no nosso momento com a louva e saudade para a gente tem um anjo e a gente escura e a gente escura no meio do povo em cima a nossa subida e descendo em todas as direções diga-me a igreja subiu o céu desceu nós estamos em comunhão com Deus porque o mais poder estar tem anjos agora tem anjos voando neste lugar no meio do povo em cima a volta subindo e descendo em todas as direções não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu só sempre está cheio de anjos de Deus porque o nosso Deus está quando os anjos passeiam vem fora quando os anjos passeiam a igreja se aumenta e a cantela chora a igreja fala o interno que desliga o mar em nome do Senhor cita o vento das asas dos santos agora o dia e o irmão foi certo a hora a hora a bênção chegou e você vai levar tem anjos voando neste lugar no meio do povo em cima do altar subindo e descendo em todas as direções não sei não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu só sei que está cheio de anjos de Deus porque o nosso Deus está aqui sim sim o nosso Deus está aqui que Deus te abençoe estou te esperando lá no grupo VIP até lá tchau E aí